Sonhar essa tuba, os trabalhos para a montagem do tapete também começaram bem cedinho. Voluntários das 12 paróquias da cidade ajudaram na confecção. Márcio Adalto agora está em outro ponto da cidade para falar com a gente ao vivo. Como é que é essa extensão desse tapete? Está tudo pronto? Ele é muito extenso, Adalto? Então, Casa Grande, agora a gente veio aqui para o centro para mostrar o tapete que tem quase 1.500 metros de extensão. Olha, a gente pode ver que está quase pronto, tem os últimos acabamentos ali na frente. Um grupo de jovens acabou de sair aqui celebrando a parte deles que já ficou pronta. São, como eu disse, 1.500 metros, duas toneladas de pó de serra para fazer esse tapete que é a manutenção aí da tradição de anos aqui em Aracatuba. Quem tem mais informações para a gente em toda a celebração de hoje é o coordenador aqui da igreja, Arnaldo Silva. Arnaldo, deixa eu te perguntar, é a tradição mesmo que se mantém aí há décadas? Com certeza. E hoje é um motivo de muita alegria porque a adesão foi muito satisfatória, principalmente das crianças, adolescentes e jovens. Graças a Deus, foi muito bom o nosso resultado até agora. Nós chegamos aqui bem cedinho, 7 horas, e vimos muitas crianças. Isso surpreendeu vocês? Com certeza. Nós ficamos imensamente felizes exatamente por esse fato. E esperamos que no ano que vem ainda seja melhor ainda. Então, a celebração da missa começa hoje às 4 horas da tarde no ginásio aqui de Aracatuba. Começa uma missa presidida pelo Dom Sérgio e depois que começa a procissão. Exatamente. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos para estarem presentes às 16 horas para participar da Santa Missa. Logo após a Santa Missa, o Cristo Eucarístico vai passear no tapete, vai na procissão, acolhendo, amando, abraçando toda a comunidade presente. Tá certo. Então, muito obrigado pela sua participação. Arnaldo, lembrando que a missa começa às 16 por volta das 6 horas da tarde, deve iniciar a procissão aqui no centro de Aracatuba, Casa Grande. Tá certo, Adalto. Obrigado. Nosso sonegrafista está passeando, mostrando para a gente trechos desse tapete que ficou muito bonito. Realmente que é de encher os olhos. Então, a gente está mostrando para você ao vivo aqui na tela do nosso SBT Interior. Valeu, gente, pela participação.